Bem-vindo ao Learn WordPress. Meu nome é Felipe e hoje nós iremos abordar como trabalhamos com estilos globais. No vídeo de hoje vamos aprender como escolhemos variações de estilo, como podemos personalizar a nossa tipografia, personalizar o esquema de cores do nosso site e personalizar blocos individualmente. Primeiramente, precisamos entender a importância desse recurso. Por isso, variações de estilo permitem personalizar a apresentação de um site sem a alteração da sua estrutura. Se você está aí na web há um bom tempo, com certeza você já ouviu falar no site ZenGarden. Se não, era um site onde as pessoas poderiam enviar o seu CSS para aplicar em uma estrutura específica. Como podemos ver, todas essas variações de estilos eram aplicadas a uma estrutura de conteúdo única, mas a sua apresentação variava completamente. Já na versão 5.9 do WordPress, foi introduzido a funcionalidade de variações de temas. E esse recurso terá uma atenção especial na versão do WordPress 6.1, onde será introduzido o tema 2023, que irá contar com 10 variações de temas. Como podemos ver, a estrutura do site permanece a mesma, mas a gente tem uma variação de tipografia, esquema de cores e de espaçamento, assim dando uma apresentação completamente diferente ao conteúdo. Para fazer a utilização desse recurso, você irá precisar de um WordPress com a versão 5.9 ou superior e a utilização de um tema com suporte a editor de sites. Então, agora, nós vamos pular em uma instalação WordPress e eu vou mostrar como utilizar este recurso. Então, aqui nós temos um WordPress utilizando o tema 2022. Se você quiser encontrar temas compatíveis com o editor de site, você poderá ir em repositórios de temas, clicar em adicionar um novo tema. Dentro da área de adição de temas, você pode aplicar um filtro por características. Uma vez dentro do filtro da busca, podemos escolher a opção edição completa do site e aplicar este filtro. Quando aplicamos o filtro, nós temos acesso a todos os temas de blocos, onde eles possuem suporte ao editor de site. Mas, para este vídeo, nós vamos trabalhar com o tema padrão 2022. Então, agora, vamos ao nosso editor. Então, dentro do meu editor de site, no canto superior direito, nós temos o ícone de estilos. Vamos clicar nessa opção e ter acesso ao painel de estilos. Então, dentro do painel de estilos, nós temos um preview da variação que estamos trabalhando. Eu posso ir em procurar estilos e ver os estilos disponíveis dentro desse tema. Esta quantidade de variações irá depender do seu tema. Também podemos definir as nossas opções, tanto para tipografia, cores, apresentação, e também podemos customizar blocos em particular. Então, agora, eu vou personalizar a tipografia do meu site. Temos a opção de personalização de texto, de links, títulos e botões. Então, eu vou selecionar a opção de títulos. Dentro da opção de títulos, nós temos as seguintes opções. Personalização para todos os cabeçalhos ou um cabeçalho em particular, como H1, H2, H3. Então, podemos definir aqui qual a família de fonte queremos trabalhar, qual o tipo da aparência da fonte. Neste caso, podemos escolher o peso da nossa fonte como normal, médio ou negrito. Então, seleciono a opção de negrito. Posso também definir aqui a altura da minha linha, como também o espaçamento entre letras. Então, eu posso aqui definir em pixel o espaçamento. Então, podemos ver aqui que o nosso texto está mais espaçado. Outra opção que temos, como nossas letras vão se comportar. Se vão ser todas maiúsculas, todas minúsculas, ou vamos ter uma apresentação normal. Voltando agora para o painel principal. Então, vou sair da área de tipografia. Podemos escolher o esquema de cores. Para este tema em particular, eu tenho uma paleta de cores definidas pelo tema, cores padrões, ou também podemos incluir cores personalizadas. Então, neste caso, eu posso aqui incluir, na área de personalizado, as cores que estão relacionadas à identidade visual do meu projeto. Então, posso clicar no mais. E para adicionar uma cor, nós temos as seguintes opções. Eu posso tanto arrastar no seletor de cores e escolher uma cor aproximada, como também eu posso definir digitando o código hexadecimal da cor que eu quero trabalhar. Então, vamos dizer que estou satisfeito com esta seleção. Vou voltar para o painel. Então, posso definir o nome da minha cor. Então, vai ser destaque. Escolhi a cor destaque. E vou salvar esta alteração. Então, aqui nós temos a definição das cores personalizadas. Uma vez satisfeito, eu posso clicar em salvar. E uma vez que clicamos em salvar, nós vamos ter alguma instrução. Onde é que estas informações irão ser salvas? Então, neste caso aqui, nós estamos definindo a estrutura de estilos globais. Então, vou salvar esta opção. A opção seguinte que nós temos dentro de estilos é a personalização de apresentação do nosso site. Então, dentro desta área, a gente vai ter as seguintes opções. Uma definição do meu conteúdo, tanto na versão padrão como na versão ampla. Então, podemos ver aqui a estrutura padrão. Então, ela tem 650 pixels e na sua visualização ampla, ela possui mil pixels. Então, além disso, a gente pode escolher as seguintes opções. Como o recuo do meu conteúdo, então vai ser relacionado ao padding. Como também o espaçamento entre blocos. Neste tipo de apresentação, a gente tem um esquema de escala que é definido por nosso tema. Se quisermos trabalhar com um valor personalizado, podemos selecionar, definir um tamanho e aplicar um tamanho personalizado manualmente. Então, aqui eu posso definir, por exemplo, como 3rem. Então, notem que os meus blocos têm um espaçamento agora de 3rem. Uma vez satisfeito com essa alteração, podemos salvar novamente essas alterações. Então, o editor de site, mais uma vez, irá sinalizar quais são as opções que vamos alterar. Vou clicar em salvar. E agora nós temos o nosso espaçamento redefinido. Então, voltando para a apresentação, a última opção que temos é a opção de customização de blocos. Então, a gente tem uma lista completa aqui. Para a gente não navegar entre todos os elementos, eu posso também pesquisar por um item específico. Clicando em loop de consulta, eu vou ter todas as opções disponíveis para o bloco de loop de consulta. Então, se eu quiser alterar o esquema de cores, eu posso selecionar o esquema de cores que eu quero. Posso fazer uma personalização na cor de fundo, por exemplo. Então, aqui eu vou escolher um cinza. A gente tem a modificação do background, do bloco de loop de consulta. Podemos aqui suavizar essa cor cinza, adicionando um alfa. Então, vai ser uma vez feliz com essa alteração, posso salvar. E neste caso aqui, a gente vai ter de novo a nossa confirmação. Salvo, a gente vai aplicar este estilo globalmente. Outro ponto importante dentro dessa customização de blocos é que cada bloco possui uma configuração específica. Então, por exemplo, se nós formos no bloco de título, neste caso, nós temos a opção de cores e a opção de apresentação. Dentro de apresentação, nós podemos definir tanto o recuo do meu título. Então, podemos ver aqui que o padding é aplicado nos quatro eixos. Se eu quiser aplicar em um eixo específico, eu posso desmarcar a opção e aplicar o espaçamento no topo, remover o recuo à direita e remover o recuo à esquerda. Então, neste caso, a gente só aplica um recuo tanto no topo quanto na base deste elemento. Então, eu vou salvar a alteração. Uma vez salvo, esta alteração será aplicada em todos os títulos do meu site. Então, é uma alteração global. Então, vamos dizer que finalizamos a alteração do nosso estilo. Caso não esteja contente com as alterações do estilo do seu site, você pode, dentro do menu de estilos, nos três pontos, escolher a opção de redefinir para valores padrão. Neste caso, você vai resetar todas as alterações feitas no estilo do seu site. É assim, utilizando as definições do estilo padrão. Espero que este conteúdo tenha sido útil para você saber mais sobre o editor de site e como trabalhar com estilos globais. Para mais conteúdos como este, acesse o Learn WordPress. Meu nome é Felipe. Obrigado por ter assistido este vídeo e até o próximo tutorial.